Oi pessoal, só na última aula a gente deu uma breve introdução ao cálculo λ e nesse vídeo a gente vai ver então agora como que a gente coloca o cálculo λ em prática, como que a gente faz um programa, como a gente escreve alguma coisa que seja útil e que seja executável, porque toda a ideia que a gente falou sobre o cálculo λ é modelar uma computação. Então como que a gente modela uma computação usando o cálculo λ? Porque até agora o que a gente viu foi simplesmente definição de função e aplicação de função, mas a gente já tinha visto na nossa aula anterior que para programar, as linguagens de programação modernas elas têm uma série de coisas, elas têm booleanos, elas têm ifs, elas têm uma série de coisas, loops. Como que a gente modela isso? Uma linguagem como o cálculo λ, né? Como é que a gente faz isso acontecer, né? Então já de partida a gente já tem funções, né? Porque o cálculo λ nada mais é do que definição e aplicação de funções. Então funções a gente já tem já de graça com o próprio cálculo λ. Mas uma linguagem de programação real, como a gente está conversando, tem outras coisas, tem booleanos, tem registros, né? Algumas a gente vai chamar de structs, tuplas, objetos, enfim, né? Ela tem números, né? O cálculo λ ainda não define números. Ela tem recursão, né? E a gente vai aqui modelar laços como recursão, né? Então vamos ver como a gente representa esses conceitos que a gente precisa para fazer uma implementação de um programa de verdade em calculando. Vamos começar olhando o problema de como a gente representa booleanos. Então, primeira coisa, né? O cálculo λ só tem funções. Então, como a gente consegue representar verdadeiro e falso, que é um booleano, usando apenas funções? Para responder essa pergunta, vamos responder uma outra pergunta antes. Para que a gente usa os valores verdadeiro e falso do booleano em uma linguagem de programação? A gente usa esses valores verdadeiros e falsos para tomar uma decisão, né? Para tomar uma decisão se eu faço uma coisa ou se eu faço outra. Então, basicamente, é para fazer um if, né? Então, é para isso que a gente usa o verdadeiro e falso. A gente, sem querer, nos slides anteriores, a gente já implementou as funções necessárias em funções λ para implementar isso tudo aqui. Um if, um valor, então, é um, se não é dois, né? A gente nem percebeu porque a gente estava simplesmente avaliando as funções ali sem se preocupar muito com a semântica delas, mas a gente já fez. Vamos dar uma olhada como é que fica. Eu vou definir verdadeiro, né? Então, eu estou dando... Isso aqui é só um apelido, né? Então, o valor verdadeiro em cálculo λ, ele é essa expressão aqui. Uma função que, dados os parâmetros x e y, devolve x. Ou seja, dado dois parâmetros, ele devolve o primeiro. O valor falso, ele vai ser definido como uma função λ, que recebe x e y e devolve y. Ou seja, o verdadeiro devolve o parâmetro, o primeiro parâmetro, e o falso devolve o segundo parâmetro. E o que é o if? O if, ele vai ser definido da seguinte maneira. É uma função que recebe três parâmetros. A condição booleana, que a gente quer verificar. Se for verdadeiro, x. Se for falso, y. E eu vou simplesmente aplicar b, que é o meu booleano, em x e y. Por que isso funciona? Olha só. A função verdadeiro, o valor verdadeiro, ele recebe x e y e devolve o primeiro parâmetro. O falso recebe x e y e devolve o segundo parâmetro. Ora, e o meu if? Recebe com o primeiro parâmetro a condição, né? Se é verdadeiro ou falso a condição, e recebe o que fazer no caso verdadeiro e o que fazer no caso falso. O que ele vai fazer é, isso aqui na verdade vai ser verdadeiro ou falso. Se for verdadeiro, ele vai avaliar e vai devolver o primeiro parâmetro. Como ele fez aqui? Avalia e devolve o primeiro parâmetro. Se esse cara for falso, ele avalia e devolve o segundo parâmetro. Como ele fez aqui. Então, a gente já tem o verdadeiro, o falso e o if. E, se você for ver bem, na verdade, o nosso if, ele nem precisaria existir, né? Bastaria eu aplicar verdadeiro, direto ou falso, em cima das variáveis que eu precisaria. Vamos ver um exemplo de como isso fica na execução. Então, se verdadeiro 2, se não 3, né? Então, vamos avaliar isso aqui. O if é basicamente bxy, bxy. Então, só substituir a definição do if. Aqui, né? bxy, bxy. Só substituir essa definição. E o resto eu copiei. Verdadeiro 2, 3. É igual aqui. Verdadeiro 2, 3. Vamos fazer a primeira redução beta. Então, esta expressão aqui, beta reduz, para esta expressão aqui. O que a gente fez? Eu simplesmente peguei o valor verdadeiro para todas as valores de b na expressão do corpo. Eu substituí pelo valor que eu coloquei aqui. Então, b vira verdadeiro, b vira verdadeiro e eu copio o que sobrou. xy, verdadeiro, xy. Passamos para a segunda beta redução. Pegamos esse 2 e substituímos todas as ocorrências de x aqui dentro dessa expressão por 2. Então, substituindo, chegamos aqui. y, verdadeiro 2, y. Fazemos a nossa próxima beta redução. Todos os valores de y aqui vão ser substituídos por 3. Substituindo, chegamos aqui. Verdadeiro 2 e 3. Aí, aqui eu, de novo, só substituo a definição que a gente fez do que significa verdadeiro. Verdadeiro, simplesmente, ela é uma função que recebe dois parâmetros e devolve o primeiro. Então, está aqui a função. Recebe dois parâmetros e devolve o primeiro. Essa função ainda, essa expressão, ainda não é uma expressão na forma normal. Ainda dá para reduzir. Vamos reduzir. Substituindo o x por 2. Chegamos nisso aqui. Substituindo o y por 3. Chegamos nisso aqui. Então, o valor final, 2. Então, se verdadeiro 2, se não 3. O valor disso aqui é 2. Então, com isso, só com as funções que a gente já tinha, só com as funções lâmbidas, a gente já agora definiu os booleanos, verdadeiro e falso, e definimos uma função if. O que mais que a gente faz com booleanos? A gente faz operações lógicas, né? Então, como que a gente faz para definir as seguintes operações? Not, end e or. Lembrando que a gente só tem o cálculo lambda e o que a gente já definiu para usar. Bom, o not é relativamente fácil, né? Como que a gente implementaria? Bom, se b for verdadeiro, então eu devolvo o falso. Se não, eu devolvo o verdadeiro. O end, como é que a gente faz? Bom, se o bi, b1, desculpe, for verdadeiro, eu devolvo o valor do b2. Se o b1 não for verdadeiro, já é falso. Bom, a gente vai implementar esses caras usando o if que a gente já definiu, né? E o or? Bom, o or é, se o b1 for verdadeiro, eu devolvo o verdadeiro. Se não, eu devolvo, seja lá o que for o b2. Então, a implementação disso fica com essa cara, né? Então, o not. Se o b for verdadeiro, if b, falso. Se não, verdadeiro. Ou seja, eu inverto. Se for verdadeiro, falso. Se for falso, será verdadeiro. O end. B1 e b2. Se o b1 for verdadeiro, aí o b2 também tem que ser verdadeiro. Se o b1 não for verdadeiro, já é falso, né? Os dois têm que ser verdadeiros para essa expressão ser verdadeira. E o or? Basta qualquer um deles ser verdadeiro, né? Então, se o b1 for verdadeiro, já é verdadeiro. Se não, é o valor do b2, né? Então, temos essa expressão aqui. Dá para melhorar? Dá, né? Lembra que o if era basicamente a aplicação do booleano, né? Então, a gente pode reescrever essa expressão do not, que era b, if b, falso, verdadeiro, para ser direto b, falso, verdadeiro. Lembra que o if era simplesmente uma passagem a mais. O end é a mesma coisa, né? A gente pode excluir o if e já fazer a chamada direto. E o or é a mesma coisa. A gente pode tirar o if e fazer direto. Agora, a gente tem verdadeiro, falso, if, temos o not, o end e o or. Construímos tudo isso a partir do cálculo lambda. Ok. Então, o nosso checklist de o que a gente precisa para ter uma linguagem. A gente já tem funções e a gente já tem booleanos e tudo que vem com booleanos. Ifs e operações lógicas. Vamos agora, então, tentar criar registro, né? Ou tuplas. Como que a gente faz isso? Então, basicamente, o que a gente vai começar é criando um registro que tem dois elementos dentro. Então, a gente vai ter um par de elementos e a gente tem que ter uma função que, dado um par, devolve o primeiro elemento. E uma função que, dado um par, devolve o segundo elemento. Então, a gente vai precisar de uma função que crie um par, uma que pega o primeiro, uma que pega o segundo. Então, a gente quer algo com essa cara. Uma função que eu chamei aqui de par, que, dado os dois valores, devolve um par. Uma função chamada first, que, dado um valor, que é um par, devolve o primeiro valor desse par. E o second, que, dado um par, devolve, com resposta, o segundo valor desse par. E isso tem que funcionar dessa seguinte maneira, né? Se eu pegar o primeiro elemento de um par, que foi criado, passando como parâmetro para o par, para a criação do par, um abacate e uma banana, tem que ser um abacate, que é o primeiro. Se eu pegar o segundo de um par, tem que ser um abacate e uma banana, tem que virar banana, que é o segundo. Mas, olha só o que está acontecendo aqui. Um par, aqui, de coisas que a gente definiu, ele é simplesmente uma função que permite a gente escolher, dependendo do valor, o primeiro ou o segundo. É uma função, então, que recebe um booleano, se for verdadeiro, ele pega o primeiro, se for falso, ele pega o segundo. A gente já viu isso antes, né? A gente acabou de fazer o if. O if era justamente isso, né? Se a gente desse verdadeiro, ele devolvia como parâmetro, como resposta, o valor do primeiro parâmetro ali. Se a gente desse falso, ele devolvia o segundo. A gente simplesmente está refazendo o que a gente já fez antes, é muito parecido. Então, olha só essa definição. Eu vou definir um pair como sendo uma função lambda que recebe dois parâmetros, né? E essa função lambda, ela devolve como resposta uma outra função lambda de um único parâmetro. Esse parâmetro é um booleano que, se for verdadeiro, ele devolve x, senão ele devolve y. Então, na hora que ele avalia essa função, se for verdadeiro, ele devolve x, senão devolve y. A nossa função first, ela simplesmente é, dado um par, a gente avalia o par, porque o par a gente acabou de definir como sendo uma função, né? Então, a gente avalia o par com verdadeiro. Ou seja, ele vai devolver x. A função second nada mais é que uma função lambda que recebe um par e avalia o par, que também é uma função que a gente definiu aqui com falso. Então, se eu avaliar o first de um par com verdadeiro, ele vai receber verdadeiro aqui e aí vai ficar if verdadeiro, devolve x, que é o primeiro. Se eu avaliar esse cara aqui com falso, if falso, vai devolver o segundo, que é o y, que é o segundo cara do nosso par. Então, vejam, para o cálculo lambda, um par de elementos, uma dupla de elementos, ela é muito parecida com o if que a gente já tinha, né? É muito parecida. A diferença só é que a gente tem essas funções auxiliares aqui, first e second, que simplesmente chamam o if, passando como parâmetro verdadeiro ou falso. Ok, então a gente já consegue criar uma dupla com dois elementos. E se a gente quiser criar agora uma dupla com três elementos? Uma dupla com três elementos, o que a gente faz? Bom, a ideia é a mesma, né? A gente quer uma função tripla, que recebe x, y e z. E esse cara aqui vai ter que ter umas funções auxiliares, que quando eu perguntar o primeiro elemento dessa dupla, ele tem que me devolver o primeiro, o segundo tem que me devolver o segundo, o terceiro devolver o terceiro. Como é que a gente implementa isso? A gente reutiliza o que a gente já estava usando antes. A gente usa pares. Então, uma tripla x, y, z, ela nada mais é que um par, onde o primeiro elemento é o x, e o segundo elemento é um par, que o primeiro elemento é o y e o segundo é o z. Como é que a gente tira as coisas dessa tripla? Bom, eu pedi o first desse cara, o first três, é basicamente o first de uma dupla de dois, que a gente já tinha feito. Porque esse cara é o primeiro elemento desse primeiro par aqui. Agora, se a gente quer pegar o segundo elemento de uma tripla, eu pego o segundo elemento dessa tripla, que é este par, e deste par eu pego o primeiro elemento. Deste par, eu pego o primeiro elemento. Então, eu pego dessa tripla, eu pego esse cara, e aí desse cara eu pego esse cara. Como é que eu pego o terceiro? É a mesma ideia, eu pego o segundo elemento deste par de fora, que é esse par aqui interno, é esse par aqui, e desse cara eu pego o segundo elemento. Bom, próxima pergunta é, e agora, como é que eu faço uma quádrupla, uma dupla com quatro elementos? Ora, é a mesma ideia, eu coloco um par, que é o primeiro elemento, outro par aqui é o segundo elemento, e esse terceiro aqui, z, vai ser mais um par. E aí eu ganho mais dois elementos, no lugar do z, eu coloco mais dois elementos. Com cinco, par de par de par de par, né? E aí você faz isso recursivamente, e você consegue fazer uma dupla de tamanho arbitrário, usando essa ideia. Então, com isso, agora, a gente já tem registros, né, truques e tuplas. Então, a nossa linguagem, que só tinha chamadas de funções, agora ela já tem booleanos, ela já tem registros, tem tuplas de tamanho arbitrário, mas ainda não tem números, né? Toda linguagem de programação que se preza, ela tem um número. E a gente quer fazer somas de números, quer fazer subtração, multiplicação de números. Como é que a gente faz isso, usando isso que a gente já tem? A gente tem que definir os números, né? Então, vamos fazer isso agora. Vamos definir os números naturais, né? Definindo os números naturais, a definição de números de ponto flutuante acaba sendo quase que trivial. Porque é dessa forma que é feito num computador físico, de verdade, né? Quando você define um número ponto flutuante num computador tradicional, basicamente o que a gente tem é um número inteiro que representa um número de ponto flutuante, né? Se você tem aquelas representações da I3E de como você faz isso. Então, se a gente definir os números naturais, os pontos flutuantes já vêm de graça. Bom, vamos considerar então os números naturais. O que a gente faz com os números naturais? A gente faz somas, a gente incrementa, a gente decrementa, a gente faz somas, a gente faz subtrações, a gente faz multiplicações, a gente faz comparações, então a gente compara por igualdade, a gente compara por se um é maior ou menor do que o outro, né? Então, vamos começar definindo os números, né? Antes de fazer essas operações, a gente precisa definir os números. Como é que a gente vai definir os números? O que é o número zero? O que é o número um? O que é o número dois? Aqui a gente vai usar uma ideia que é chamada de números de church, né? Nos números de church, que é o mesmo church, né? O que a gente falou no início das aulas sobre cálculo lambda, o número n, ele é codificado como uma chamada de uma função n vezes. Então, se eu quero codificar o número um, eu chamo a função f uma vez. Se eu quero codificar o número dois, vou chamar a função f duas vezes. Se eu quero chamar o número três, eu vou chamar a função f uma, duas, três vezes. Quem já estudou a álgebra, e já estudou a formalização de piano para os números inteiros, vai notar uma certa semelhança. O piano, ele faz um negócio parecido, mas ele define f, ele chama essa função f de função sucessora, né? Então, ele define o zero como uma primitiva, e aí o um é o sucessor de zero, o dois é o sucessor do sucessor de zero, né? E por aí vai. E aqui é algo parecido que está sendo feito. A gente tem os números, e os números são basicamente a aplicação repetida da função f, né? Então, se eu quero escrever o número 20, eu vou ter 20 aplicações de f repetidas aqui dentro. E o número zero? Como que a gente representa o número zero? Se o número um é a aplicação da função f uma única vez, como é que fica o zero? Bom, o zero é uma aplicação de f, zero vezes, né? Basicamente isso. Então, zero é f de x, x, zero aplicação de f, um é uma aplicação de f, dois, duas aplicações de f, e por aí vai. Então, agora a gente tem os nossos números naturais, né? Definidos. A gente ainda não sabe fazer nenhuma operação com eles, mas a gente tem uma representação, né? Mas olha com o que se parece essa definição de zero. A gente já viu essa definição dessa função antes. Olha só. Ela é uma função lambda, que recebe dois parâmetros e devolve o segundo. Essa definição está aparecendo de novo. É a definição do falso. A definição do falso era justamente essa. Dados dois parâmetros, devolve o segundo. O nome das variáveis aqui é um pouquinho diferente. Mas se a gente fizer uma redução alfa, essas variáveis podem ficar com exatamente o mesmo nome. Então, a representação de zero em cálculo lambda é a mesma representação que a gente tem para falso. Isso é algo que é interessante, né? Que conta um pouco para a gente de como as coisas são organizadas por trás. Então, vamos fazer agora a nossa primeira operação no número inteiro. Eu quero criar a operação incrementa. Então, a função incrementa, ela deve, recebendo um número n, somar 1 nesse número. Não temos nenhuma ideia de como programar isso, de como escrever isso em cálculo lambda logo de cara, né? Então, antes de tentar sair batendo a cabeça e tentando resolver, vamos ver um caso simples. Vamos olhar o caso mais trivial que a gente tem, que é 0 mais 1. Ou, na verdade, 0 mais 1 não, né? Incrementar 0. 0 é o número mais simples que a gente tem. E a gente quer que, quando a gente usar essa função, a gente não sabe aqui como ela vai ser recheada. Quando eu incrementar 0, eu quero que o resultado seja 1, né? Então, esse é o caso mais simples que a gente pode olhar. Ok. Então, vamos agora substituir a definição de 0 e 1 aqui nessa equação para ver com que cara isso fica. Bom, na hora que a gente substituir, 0 é definido desse jeito, né? 1 é uma aplicação de... é uma função f e x que não aplica f nenhuma vez. E 1 é uma aplicação de f e x, f em x uma única vez, né? Substituímos aqui as definições. Olhando isso aqui, a gente ainda não tem muita ideia do que está acontecendo. Mas uma coisa a gente sabe. E incrementar o número é aplicar a função f uma vez a mais naquele número do que ela tinha antes. O que eu quero dizer com isso? Olha só. Se eu incrementar o 0, eu estou aplicando a função f uma vez a mais do que eu tinha antes. Se eu incrementar o 1, eu vou aplicar a função f uma vez a mais do que eu tinha antes. Então, se você olhar aqui, a gente tem esse cara que está representado aqui. Do 1 para o 2, a gente tem esse cara que está representado aqui. Do 2 para o 3, a gente tem esse cara que está representado aqui. Então, basicamente, quando a gente incrementa o número, a gente coloca um f e bota o número depois. É isso que a gente está fazendo. Então, voltando aqui no nosso slide, o que eu quero é, então, f, colocar o número depois que eu tinha antes, que é o 0. Então, esse cara aqui é o 0. Então, é a aplicação de f ao que eu tinha antes, que é o 0. Só que o 0 tem mais coisas aqui dentro que a gente não precisa, né? O 1, ele é escrito desse jeito aqui, f de x. E x só é a mesma coisa que 0. Mas o 0 tem esse f de x aqui no início, né? Então, a gente precisa sumir com esse f de x aqui da frente. Como é que a gente some com esse f de x aqui da frente? Bom, a gente tem que aplicar essa função a alguma coisa. E essa alguma coisa que a gente tem que aplicar, tem que ter como resposta o próprio x aqui, que é o que a gente queria. O que a gente aplica que faz sumir esse cara e sobra só o x que a gente queria para chegar nessa fórmula da equação anterior? É o próprio f de x, né? Então, se eu pegar e transformar esse cara aqui em f de x, na hora que eu fizer uma beta redução dessa parte aqui, olha com que cara fica. Vai ficar f de x, né? Essa parte aqui, né? Esse f de x é esse f de x aqui. E essa parte aqui é essa parte aqui. Então, este f é este f. E este x aqui é a beta redução dessa parte aqui. Então, eu reduzo f aqui. Não tem um f nessa expressão, então fica barra x, x. Reduzo x. Só tem um x, então fica x. Então, fica f de x. f é igual a 1. Então, conseguimos, né? Então, olha se você reparar melhor o que está acontecendo. Do lado direito da equação, isso aqui é o zero. Então, se eu substituir aqui de novo para enxergar de outra maneira, eu vou ter que incrementar zero. É f de x, f de zero, f de x. Então, se a gente tentar generalizar esse cara aqui, ou incrementar de qualquer coisa, de um n, vai ser f, n, f de x. Esse cara aqui é exatamente igual ao que a gente tem aqui, né? Que é exatamente igual ao que a gente fez nessa parte aqui, né? Vamos ver se funciona essa ideia? Então, basicamente o que a gente quer é botar um f a mais. Botar um f a mais. Só que a gente tem que tirar o f de x do número anterior e ficar só com o recheio dele. Como é que a gente fica só com o recheio dele? Passa f de x como parâmetro. Então, pega o n, que tem aquela parte inicial, aquele prefixo que a gente não quer, preenche com f de x, fica só com o recheio, só com o corpo da função. Isso deve dar o que a gente precisa. Vamos testar. Vamos ver se isso funciona. Então, aqui eu só copiei o incremento, né? Que a gente já tinha feito antes. Para servir como referência. Então, vamos fazer. Eu quero incrementar o 1. Vamos ver se funciona? Então, eu vou substituir. A definição de inc, eu copiei ela aqui. E a definição de 1, eu coloquei ela aqui. Então, vamos fazer a nossa primeira beta redução. Qual que é a primeira beta redução que a gente tem? É reduzir o n, né? Então, eu vou pegar todas as ocorrências que estão no corpo dessa função lambda de n. Basicamente é só essa ocorrência aqui. E vou substituir por isso aqui. Substituindo vai ficar f de x, f de x, f, n, o n eu substituí aqui, né? Substituí. E f de x eu copio, né? Porque não tem mais o que fazer. Então, está aqui. A primeira beta redução. Isso ainda não está numa forma normal. A gente ainda pode fazer uma próxima redução beta aqui. Vamos fazer a próxima redução beta. A próxima redução beta vai fazer o seguinte. A gente vai pegar essa expressão aqui e reduzir o f. Então, a gente vai substituir todas as ocorrências de f dentro do corpo por f. Reduzindo, a gente fica com isso aqui. x, f de x. Isso aqui ainda não está na forma normal. Vamos fazer mais uma redução beta. Então, a gente vai reduzir essa expressão aqui para todas as ocorrências de x serem substituídas por x. Então, o resultado dá f, que é só simplesmente copiado, x substituído por x, f de x, de x está aqui. Agora, a gente chegou numa expressão, né? Que está na forma normal. Não tem mais nenhuma beta redução que a gente possa fazer. Agora, a gente vai reparar o que significa esse cara. é a aplicação de f duas vezes um valor x, f de x. E essa é justamente a definição que a gente tinha para 2. Então, o incremento de 1 deu 2. Funcionou. Tudo certo. Vamos fazer de novo com o 2 para ver se continua funcionando. E tentar fixar isso na nossa cabeça. Incrementar o 2. Substituo a definição de incrementar aqui. Substituo a definição de 2 aqui. Faço a primeira beta redução. Qual que é a primeira beta redução? Substituição de todos os n, que basicamente é esse, por essa expressão aqui. Chego nessa situação aqui. Substituir. Faço mais uma beta redução. Substituo todas as ocorrências de f dentro dessa expressão aqui, por f. Chegamos nessa expressão aqui. Faço a próxima beta redução. Substituo todas as ocorrências de x nessa expressão aqui, por x. A gente tem f e f de x. Olhando essa definição, a gente tem a aplicação de f três vezes em cima de x, que é basicamente a definição de 3. Então, incremento de 2 dá 3. Perfeito. Então, agora a gente tem uma função que soma 1, um número que incrementa um número. A partir daqui, agora a gente vai para a função add. Agora a gente quer fazer algo um pouco mais elaborado. Quer fazer a função soma. Então, que cara a gente quer que tenha a função soma? A gente quer uma função lambda que herdados dois números, n e m, devolva a soma desses dois números. Então, se eu, por exemplo, fizer soma de 2 e 1, eu quero que o resultado seja 3. Se eu substituir aqui 2 e 1 e escrever 3 aqui, ao contrário da função incrementa, a gente não consegue ver diretamente, assim, de maneira tão fácil, uma substituição aqui que faça essa tradução, né? Como é que eu uso essas duas funções lambda que estão representando 2 e 1 para gerar a 3? Isso não é tão fácil de ver diretamente. Então, ao invés de tentar fazer essa dedução diretamente daqui, é possível, mas é um pouco mais complicado, a gente vai fazer um truque, né? Que truque que a gente vai fazer? A gente vai reparar o seguinte. A gente tem aqui, quando a gente olha essas duas funções, o que a gente está fazendo é o seguinte, a gente está fazendo essa transferência de f's de uma para a outra. Então, eu tenho aqui 2 f's nessa aqui, e eu quero transferir esses 2 f's para dentro dessa aqui, para que a hora que eu ficar, eu tenho esses 2 f's que eu transferi, mas esse f aqui, eu 3 f's, ou seja, é o 3 que a gente estava procurando, né? Mas como que eu coloco, dentro de uma expressão que já está pronta, um f a mais? Ora, colocar um f a mais dentro de uma expressão que já está pronta é a mesma coisa que somar 1, né? Colocar um f a mais dentro dessa expressão que significa 1 é transformar em 2. Colocar dois f's a mais é transformar em 2, transformar em 3. Então, a gente vai fazer duas vezes o passo de incremento. E aqui tem um pulo do gato. Qual que é o pulo do gato? A gente já tem uma função que enfia um f dentro da função que a gente está trabalhando. A função incrementa. E o pulo do gato é o seguinte. Olha só o que acontece se a gente aplicar 2, a função 2, a função incrementa. Olha só o que acontece. Vamos substituir aqui as definições. 2, a definição de 2 é f de x, f e f de x. Eu estou aplicando isso à função inc como parâmetro. Vamos fazer uma beta-redução. Uma beta-redução vai pegar todas as ocorrências de f dentro do corpo dessa função e substituir por inc. Fazendo essa beta-redução, a gente chega nisso aqui. Lambda x, inc, inc de x. Se eu incremento um valor x duas vezes, é a mesma coisa que eu fazer o valor x mais 2. Então, basicamente, essa função que a gente recebeu aqui, como resposta de aplicar a função 2 à inc, é uma função que soma 2. É uma função que se incrementa duas vezes, ou seja, ela soma 2. A qualquer número x. Olha que interessante. Qualquer número que eu passar aqui, ele vai incrementar esse número duas vezes, inc e inc. Então, ele soma 2. Então, a gente acabou de criar uma função que soma 2 a qualquer coisa. Será que isso funciona para qualquer caso? Vamos ver um outro exemplo. O que acontece se a gente pegar o número 4 e aplicar ele à função inc? Bom, o 4, substituindo a definição do 4, é isso aqui. É um λ que recebe a fx e aplica f quatro vezes em x. Se eu aplicar isso à inc e fizer uma beta-redução, que cara que isso fica? Fica inc de inc de inc de inc de x. E é, basicamente, incrementa x quatro vezes. Incrementar x quatro vezes é a mesma coisa que somar 4. Então, agora a gente tem uma função que soma 4. Então, dado qualquer número x, seja ele qual for, eu vou incrementar ele quatro vezes, ou, dado qualquer número x, eu somo 4 nesse número. Com isso, agora, vocês já devem ter uma ideia de como a gente vai implementar a nossa função soma, a nossa função add. Ela, basicamente, vai fazer isso aqui. dado n e m, eu aplico n na função inc. Isso vai me dar uma função que soma a qualquer número recebido com parâmetro n, porque ele incrementa o n que recebeu com parâmetro, o x que recebeu com parâmetro, a n vezes, e eu aplico o resultado dessa função a m. A gente fez isso aqui com 4, né? Eu apliquei 4 a inc, o resultado foi uma função que soma 4. Apliquei m a inc, eu tenho como resultado uma função que soma n. E eu aplico essa função soma n a m, e eu tenho como resultado m mais n. Então, agora, eu tenho números inteiros, eu tenho uma função que faz incremento, eu tenho uma função que faz a soma, e usando essa mesma ideia que a gente acabou de fazer aqui para a soma, é possível fazer a implementação de subtração e multiplicação e divisão, divisão um pouquinho mais trabalhoso, mas também é possível fazer a divisão. Isso, inclusive, é um exercício bem interessante de vocês fazerem por conta, porque a hora que vocês conseguirem implementar a multiplicação, na cabeça de vocês vai ficar bem claro o que está acontecendo. Bom, voltando para o nosso checklist, no nosso checklist agora, a gente já tem, para a nossa linguagem de programação, a gente tem um booleano, a gente tem registros, a gente tem números, a gente tem funções, e agora está faltando o último item da nossa lista, que é a recursão. Por que recursão? Com recursão a gente consegue representar, por exemplo, laços, se a gente quiser, e a gente vai ter uma linguagem completa para representar qualquer computação. para falar de recursão, a gente vai ter que falar de uma outra coisinha antes, de um combinador, que é o combinador y, e aqui a gente vai falar no próximo vídeo, sobre o combinador y, e sobre recursão, e aí a gente vai implementar usando o cálculo λ, uma função que calcula o fatorial. até o próximo vídeo.